Tia Atayu Lussoy, que ingressou no serviço militar e está em Âncara para cumprir o tempo mínimo de serviço de 21 dias, será recebido em casa com festa. Ele encerra o serviço militar no dia 10 de fevereiro. Para receber o namorado, Duyugu decidiu organizar uma festa com amigos e familiares. Segundo fontes fofoqueiras, a festa seria surpresa, mas agora não é mais, já que a Turquia toda está sabendo. Outra informação que está rolando na mídia é que o casal tem planos de tirar férias românticas no mês de fevereiro. A ideia é passar um tempo sozinhos fora da cidade, lembrando que o casal gosta de viajar e o ator tem preferência de passar seu tempo livre em alto mar. Segundo a mesma fonte fofoqueira, o casal pretende passar juntos o dia 14 de fevereiro, quando é comemorado o dia dos namorados fora do Brasil. Lembrando que, apesar do casal manter uma relação discreta, é recorrente à imprensa turca divulgar informações íntimas do casal. Sempre há uma fonte fofoqueira para passar informações sobre o que está acontecendo na vida de Jatay Ulusoy e do Yugu Tarizim.